Meu nome é Marco, sou proprietário da empresa Ares Plast, uma indústria de brinquedos e estou aqui desde 97. A Localize eu conheci através de indicações de amigos que me levou a estar em contato com a empresa para contratar os serviços. Eu contratei a Localize pelos serviços úteis para a empresa, não só na questão de segurança e sim também de controle. Hoje ela serve muito também para a gente planejar uma nova carga, ver se vai voltar no mesmo dia. Então a gente vê se as entregas foram feitas, enfim, acompanhamento geral. Teve um caso aí que a gente tinha que carregar a carga no dia seguinte e a gente não sabia se ia conseguir o caminhão voltar. Aí através do rastreamento nós verificamos que seria possível, né? Isso ajudou a gente a agilizar aqui o processo. Sim, recomendaria. Recomendaria uma empresa muito boa, a empresa idônea. Os serviços também são bons. Eu indico muito a Localize.